Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora um resumão de todos os filmes do Exterminador do Futuro, então fica ligado aí! Bom, pessoal, pra quem tá perdidaço aí na linha do tempo dos filmes Exterminador do Futuro, a gente fez aqui um resumão pra ajudar vocês a se prepararem agora pro novo Exterminador que vai sair agora nos cinemas. Bom, galera, e antes de qualquer outra coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do Bulldog Nerd, né? Bom, acho que vamos começar então falando direto aqui sobre o filme Exterminador do Futuro de 1984. Bom, e o filme ele começa com um ciborgue ali, o T-800, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, que tá viajando do ano de 2029 pra 1984. Ele chega lá, peladão, e começa a procurar por roupas, né? Então, logo de cara, ele toca o terror e mata três caras pra conseguir essas roupas, né? Logo depois, ali, um soldado do futuro bem mais bonzinho também desembarca ali, peladão, e começa aí em busca de roupas também, né? Ele encontra um sem teto e rouba a calça dele, né? Aí, bem nessa hora, a polícia pega ele em flagrante e começa aí uma perseguição. Nesse meio tempo, a gente vê que o ciborgue T-800, ele é super implacável, impiedoso, e aí a gente também descobre que ele tá atrás de uma mulher chamada Sarah Connor. Mas a gente não sabe o porquê. E logo a Sarah Connor, ela se dá conta, né? Que tá sendo perseguida, e de dentro de uma boate, ela liga pra polícia. Aí a polícia manda ela ficar onde ela tá, cercada de gente que é mais segura ali pra ela. E é aí que a gente descobre que o soldado também tá lá atrás dela, dentro dessa balada. E quem também entra nessa balada? O T-800. Ele vem de escopetão pra meter bala na Sarah, mas o soldado mete bala nele primeiro. Pega a Sarah pelo braço e aí começam a fugir. Aí, nessa hora, a gente tá ali perdidas, pensando, tá, mas o que que tá rolando aqui, né? O que que essa mulher tem de tão importante que todo mundo tá atrás dela? E é aí que a gente descobre que no futuro, no ano de 2029, existe um líder da resistência chamado John Connor, que tá encabeçando a luta das pessoas contra as máquinas da Skynet, que é a rede de inteligência artificial criada pelos próprios humanos, né? E esse John Connor, ele mandou o soldado, que se chama Kyle, pro ano de 84, pra proteger a mãe dele, que é a Sarah Connor. Já que o T-800 também veio pra esse mesmo ano de 84, com a missão de acabar com a mãe do John, pra evitar que ele nasça e se torne um líder no futuro. É, e aí esse T-800, que é o Exterminador do Futuro, é um ciborgue sinistrão, que faz uma perseguição animal, Matt e Tina, em geral, pra cumprir essa missão. Mas o Kyle e a Sarah vão pra delegacia com os policiais, enquanto eles estavam fugindo do Exterminador, né? Aliás, aqui nesse filme, a gente já tem o começo aí dessas frases icônicas aqui dessa franquia. Ao invadir a delegacia, o T-800 diz pro policial, E entra na delegacia destruindo a entrada e matando geral, mas ele não consegue pegar nem a Sarah e nem o Kyle. É, e durante a perseguição, o Exterminador, ele é ferido várias vezes, até o corpo ficar exposto com aquele corpo robótico e assumir aquela aparência sinistra que a gente conhece, né? Aí no confronto final, dentro de uma fábrica, o Kyle, ele morre numa explosão, e o tronco do Exterminador dos Infernos continua perseguindo a Sarah, né? Mas ela amassa ele com uma máquina de prensa e põe fim à perseguição. E no final do filme, a gente descobre que a Sarah e o Kyle tiveram um romance, e ela já tá grávida do John. Opa, aí é assim que acaba o primeiro filme, né? E agora a gente vai trazer pra vocês um resumão do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final do ano de 91. E esse filme começa da mesma forma que o primeiro, com dois ciborgues chegando nus em Los Angeles em busca de algo. A gente logo se dá conta que a Skynet mandou um novo modelo de ciborgue, que é um T-1000, pra caçar o John com 10 anos de idade. Esse ciborgue, ele é mais avançado e é feito de metal líquido, então ele pode se transformar em outras pessoas e em objetos também, o que dificulta um monte capturar ele. E aí, a Resistência enviou um modelo de T-800 reprogramado agora pra proteger o John. E o filme, ele mostra a Sarah Connor treinando o John desde bem pequeno pra ele virar o líder da Resistência. Mas atualmente ela tá internada num sanatório, por relatar o que aconteceu com ela no primeiro filme, né? Ninguém acreditava nela, né? E os médicos deixaram ela lá medicada porque eles acreditam que ela é um risco pra sociedade. E o John, ele tá morando num lar adotivo, e logo aí os ciborgues, eles começam a procurar o John nesse lar adotivo. E aí a perseguição começa. O T-800, que agora tá do lado da Sarah e do John, ajuda eles a fugir e enfrentar o T-1000. Primeiro ele salva o John lá no fliperama, do shopping, e depois ajuda a Sarah a fugir do sanatório. É, aí o John, ele começa a ensinar frases maneiras pra ele e ensina ele a sorrir, né? Daí a turminha toda vai lá pra Cyberdyne, que é a empresa que esconde os destroços do T-800 do primeiro filme. E a Sarah percebe que foram esses restos de robô que levaram a empresa a desenvolver a Skynet. E nesse meio tempo, aí começam a surgir cenas clássicas que acontecem como Hasta la vista, baby! E a repetição de I'll be back! E cenas que marcaram demais essa franquia. Bom, aí a turma, perseguida pelo T-1000, vai parar numa fábrica e consegue derrubar o ciborgue num tanque de metal derretido, que destrói a estrutura molecular dele. É, ele tenta ali várias vezes mudar de forma, mas ele acaba se dissolvendo. E a Sarah joga nesse tanque os restos do T-800 antigo, e o novo T-800 decide entrar no tanque também, já que a missão dele tinha sido bem sucedida. E com a destruição da Cyberdyne, o Apocalipse é então adiado. Bom, e agora vamos trazer um resumo do filme O Exterminador do Futuro 3, A Ribeirão das Máquinas de 2003. Bom, e nesse filme o John tá frustrado, perdido e vivendo sem objetivo, só esperando agora o Apocalipse, né? E uma ciborgue mais nova e mais moderna do modelo T-X é enviada pra caçar o John e outros jovens que se tornariam da resistência lá no futuro, né? E logo no começo do filme, o John entra numa clínica veterinária de uma antiga colega dele, chamada Katherine Brewster, e a procura de remédios, né? Mas logo a clínica é invadida pela T-X e ela toca o terror lá. Só que aí outro ciborgue T-850, que seria uma evolução do T-800, aparece agora com a missão de salvar o John e a Katherine. Bom, aí segue a perseguição pela cidade com uma destruição geral. Aí a Sarah Connor, ela tá morta e ela teve leucemia e ela foi cremada. Mas o T-850 leva os dois até o suposto túmulo dela, onde a Sarah, antes de morrer, pediu que escondessem algumas armas. Bom, aí a polícia chega e dá o maior tiroteio, mas eles conseguem escapar. Aí o T-850 conta que a Katherine e o John vão se casar no futuro. E além disso, o T-850 conta que o John tá morto nesse futuro e que foi ele mesmo quem matou o John, né? Aí a Katherine teria reprogramado o T-850 no futuro pra ele voltar no tempo e proteger eles agora. E o T-850 ainda falou que a T-X também tá atrás do pai da Katherine, que é o cara responsável agora pela Skynet no governo. E como o vírus agora tá afetando os sistemas do governo, o pai da Katherine usa a Skynet pra combater esse vírus. Mas ele se dá conta que isso possibilitou agora que a Skynet controle tudo. E a prioridade da Skynet agora seria eliminar a ameaça representada pelos humanos. Aí a T-X atira no pai da Katherine e antes de morrer, ele indica um bunker onde eles poderiam desativar a Skynet. Aí o John e a Katherine conseguem chegar lá com a ajuda do T-850. Mas ao chegar lá, eles se dão conta que aquilo era só um bunker nuclear. E eles não conseguiriam desativar a Skynet. E só restava eles então se abrigar ali durante os ataques da Skynet no chamado dia do julgamento final. E ajudar na resistência que viria depois. Bom, aí a gente parte agora pro quarto filme da franquia, que é o Exterminador do Futuro, A Salvação, de 2009. E esse filme aqui, ele já foge bastante do padrão dos filmes anteriores. Tanto pela falta do Arnold Schwarzenegger, que foi inserido aqui no filme por meio de efeitos especiais, né? Já que ele tava aqui na política como governador da Califórnia, né? E também pela mudança de vários outros atores importantes pra saga. E também por não respeitar algumas informações já contadas nos filmes anteriores, né? Bom, mas esse filme aqui conta a história no futuro, no ano pós-apocalíptico de 2018. E lá o John libera a resistência dos humanos contra a Skynet e as máquinas exterminadoras. É, o John ele tá em busca do pai e no caminho ele captura um ciborgue com coração humano, chamado de Marcos. Que apareceu ali no começo do filme, no corredor da morte, doando o próprio corpo para pesquisas. Bom, em conversa com Marcos, o John descobre que o pai dele, o Kyle, foi capturado pela Skynet junto com os outros humanos. Aí o John topa libertar o Marcos em troca da ajuda dele pra resgatar o Kyle. Eles conseguem entrar no centro de operações da Skynet e o Marcos descobre que ele foi criado pela Skynet pra atrair o John até eles, né? Mas o Marcos destrói a conexão dele com a Skynet e acaba ajudando o John a liberar os reféns, né? E nesse meio tempo, o John ele acaba sendo atingido pelo exterminador e o Marcos consegue matar esse exterminador. Aí o John consegue destruir a base da Skynet com explosivos, mas por causa do ferimento da luta ele fica à beira da morte. Só que o Marcos oferece transplantar o coração dele pro John. E nesse meio tempo, a base de resistência humana é detectada e exterminada. Aí o John sobrevive pra continuar liderando o restante da resistência. E a Skynet também é destruída. Bom, aí a gente vai pro quinto filme da franquia, né? Que é o exterminador do futuro, Gênesis, que foi lançado no ano de 2015. Ó, aqui nesse filme o roteiro fica muito parecido com o primeiro filme da franquia, só que com alguns elementos modificados. Mas é muito estranho ver o enredo parecido com atores diferentes. É, no ano de 2029, né? O John recebe um aviso que a Skynet vai atacar ele tanto no passado quanto no futuro. Então ele usa uma máquina de transporte temporal da Skynet pra mandar o Kyle pro ano de 84 pra proteger a mãe dele, né? No momento da viagem, o Kyle vê o John se atacar e aí se abrem duas linhas temporais. A primeira linha temporal é a que a gente viu lá no primeiro filme. E a segunda linha temporal é a que começa com um ataque à Sarah pequena. A Skynet enviou um ciborgue T-800 pra matar ela e a resistência mandou outro T-800 pra proteger e treinar ela. É, o Exterminador Bonzinho, ele vence a luta e fica como protetor agora da Sarah. E nessa segunda linha temporal, o John não existe, né? Dessa vez, no ano de 84, esse mesmo ciborgue protetor, ele é apelidado de Papi pela Sarah, ele é um amigão dela. E ele tá esperando pelo T-800 lá do primeiro filme, que foi enviado pra matar a Sarah. E aí o Papi e a Sarah conseguem acabar com a raça desse T-800. É, aí o Kyle também tem que enfrentar o T-1000, que é um Exterminador que ele não conhecia, né? Aí o T-1000 reprograma o T-800, que volta agora ativa pra atacar geral, né? O T-1000 morre numa emboscada e o T-800 morre quando o Kyle arranca a cabeça dele. Ou seja, eles nerfaram geral os Exterminadores nesse filme, né? Bom, aí a Sarah e o Papi constroem do nada uma máquina do tempo, tudo bem, né? Aí o Kyle convence a Sarah viajar pra 2017 pra impedir o lançamento do Projeto Gênesis, que viraria se tornar Skynet. É, aí quando eles chegam em 2017, eles são presos e o John resgata o casal. Mas não é qualquer John, esse John aqui é o John Exterminador T-3000, que foi capturado pela Skynet e agora é meio homem, meio máquina. E foi programado pra começar o Projeto Skynet. Na segunda linha temporal, depois que o dia do julgamento foi alterado, no segundo filme da franquia. Aí o Papi enfrenta o John malvadão. E pra acabar com a própria existência, o John Ciborgue tenta matar os pais dele mesmo. Aí rola uma perseguição frenética e o Kyle, a Sarah e o Papi são presos. O John tenta atacar eles na prisão e rola uma perseguição de helicópteros, que vai parar lá no prédio da Cyberdyne. E a turminha do Ben enche de bombas o prédio pra impedir que a Skynet entre no ar. Aí rola uma treta ali dentro da máquina do tempo, entre o Papi e o John malvadão, onde os dois são destruídos, né? Mas o Papi cai num tanque de metal líquido e ao invés de ele morrer, ele ressurge numa versão mais power ali, depois que a Cyberdyne vai pros ares, né? E no final do filme mostra como se fosse uma máquina do tempo, indicando que em algum momento da história pode ter um futuro com a Skynet ativa, né? Bom, galera, esse aqui foi um resumão dos cinco primeiros filmes da franquia pra gente já entrar no clima do filme que estreia hoje nos cinemas, né? Que é o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Pois é, e o que a gente já sabe? Que esse novo Exterminador do Futuro, ele vai ser a continuação do Exterminador do Futuro 2. Então eles vão desconsiderar ali o 3, o 4 e o 5. Eu acho que a produção do filme entendeu que a galera curtia mais mesmo os dois primeiros filmes que são os mais clássicos aqui da franquia, né? E aí, galera, vocês também estão ansiosos aí pra curtir esse novo filme do Exterminador do Futuro, o sexto filme da franquia? Bom, galera, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo, pra gente saber se tem que fazer outros vídeos nesse formato aqui também no canal no futuro. E comentem também qual a expectativa de vocês pro novo filme do Exterminador, né? Galera, valeu aí e até a próxima!